Departamento de Investigação Criminal Nacional captura cidadão chinês fetoída, também desconfia, comete, caso, ofensas, integridade física simples. Departamento de Investigação Criminal Nacional, a capturação no identificação da cidadão chinês fetoída, também desconfia, comete, caso, ofensas, integridade física simples, a soro nem a maluco chinês fetoída. Há fim, sim, o queixa, o que se vítima, equipa DIC, a aloquedas identificação da residência suspeita união, não é a aloatuação, onde captura suspeito, e nem a alafate em Caicoli. Há fim, a captura, a equipa alorqueda suspeito, o edifício DIC, onde submete a processo de identificação. Vítima retam pancada, macaz, e remata, não é, sim, lá, não, tamo suspeito, baco, não riba, vítima, barrai, tocando, grave, não tem que aloatratamento, e o hospital. Caso não resista o número único crime, zero, ida, ida, barra, ruanulo, recinto, no PENCIC, no DIC, se encaminha a autor notícia do Ministério Público, ou de nenhum processo, tu ir a mãe. Caso não acontece, a oficina nebe localiza, a área que a colhe, desse Ministério Público, de linha OI. João da Costa, RTT, tchau.